Música Eu enfrirei um jardim, como ser o mais pobre trigo, por todos os folhos de tarde. Ninguém com ele brincava e um jardim nos brava, por se ver abandonado. Ninguém com ele brincava e um jardim nos brava, por se ver abandonado. Nas férias do sonho, levou com todo o amor, a filhita para a praia. Em dia de distração, veio o papai então, levou a linda canteráia. Em dia de distração, veio o papai então, levou a linda canteráia. Mas já nunca vi a experiência, em salvar essa criança, apareceu um salvador. Quem seria esse alguém, que salve para o seu bem, com risco de própria vida? Põe o desgraçado luno, que no momento obturno, me salvou a filha querida. Põe o desgraçado luno, que no momento obturno, me salvou a filha querida. Põe o desgraçado luno, que no momento obturno, me salvou a filha querida. Põe o desgraçado luno, que no momento obturno, me salvou a filha querida. Põe o desgraçado luna, que no momento obturno, me salvou a filha querida. Põe o desgraçado luno.